Música A partir do ano que vem as escolas de estado irão disponibilizar um litro de leite por semana para cada estudante de baixa renda que estiver matriculado com ensino fundamental. A iniciativa está prevista no programa Vale Leite, criado por uma lei aprovada este ano, aqui na Assembleia Legislativa. Música Música